Oi gente, hoje é quarta-feira, dia 12, final do ano tá chegando e eu tenho bastante coisa pra ver lá no Brás. Tô atrás de roupa, atrás de sapato e também quero dar uma olhada em algumas decorações, porque tô arrumando o cantinho, né? Vou mostrar tudo pra vocês, mas já adianto que lá tá uma loucura, inclusive estamos no trânsito há meia hora que paradas. Então bora lá! Tô a Valtier na altura número 600, aqui tem um monte de loja de decoração, olha só quanta árvore de Natal, gente! Tá muito Natalino esse clima, né? E sério, eu tô aqui a caça do quê? MDF pra gente terminar o nosso cantinho, eu tô super ansiosa. Eu vi que tem uma loja que eu comprei uns porta-esmaltos aqui, que tinha exatamente o móvel que eu tô procurando. Então vamos lá, antes uma parada na loja Via Vintage, que inclusive eu fiz vídeo pra vocês aqui, tá? Mostrando as decorações super diferentes que tem, que são meio rústicas, sabe? Olha só que demais! Vou mostrar um pouquinho pra vocês, um pequeno spoiler, porque depois vocês fiquem ligadinhas no canal, tá? Mas eu já tô apaixonada, queria levar tudo. Descobri que a loja de MDF era vizinha da Via Vintage, gente, só que olha só o que aconteceu. Fechou! E tá do lado da casa da minha tia, falaram que eles se mudaram lá pra lá, não acredito nisso. Não acredito! Tô na loja Marzalo, gente, ela é imensa, sério, tem vários andares também. E tem muita coisa de decoração fofa aqui, super em conta, mas olha, tá uma baguncinha mais ou menos. Estamos aqui a caça, praticamente garimpando. Eu nem podia estar filmando aqui, tô meio clandestina, mas olha só essa bagunça. Olha que fofura essas luminárias, gente. Tá por R$11,20 aqui no valor de varejo, tá? Tem várias luminárias fofinhas, essas daqui que são de varal, olha, por R$22,17. Tem de nuvem também, por R$12,00. Olha, gente, tem várias dessas luminárias meio tumblr, que bem, eu sou louca por uma. Tá por R$44,70. Só que eu queria a Rose Gold, mas eu achei muito apagada essa. Achei que não parece a Rose Gold do Nipo. Eu sou muito medrosa. Como que é que é isso? Eu sou muito medrosa, eu vivo saindo que eu tô, tipo, caindo no sábio de elevador, então o coração fica disparado. Pra quem é apaixonada por Rose Gold, aqui é o paraíso. Olha só o kit de macaco, tem vários fotinhos, cachorro. Olha que legal! É tipo o Maison Jar, só que pequenininha. É o kit também. Tem muita decoração, olha, tudo Rose Gold e tá mais barato que na R$25,00. Eu tinha visto essa hashtag por R$30 e tantos reais. E aqui R$24,77. Olha essa torre também. Amém. Gente, essa loja, se vocês souberem garimpar, tem muita coisa fofinha. Olha só isso. São aqueles pratos que você coloca biju, sabe? Tem de cachorro, de coração, que tá por R$19,80. Aqui tem esses que imitam, tipo o mármore, que é o i e o arroba, tá vendo? Por R$25,50. Aqui também tem uma loja cara, viu gente? Olha só isso, é um limpeu praticamente. E aqui, ó, também tem várias lojas de brinquedos, olha que legal. Tu vem do braço, compra roupa, decoração, já aproveita e compra também o presente da criançada. Tem muita coisa. Mas o que eu estava procurando era justo isso, um planner, olha que legal. Ele é dividido pelos dias da semana, tá vendo? E você vai anotando toda a sua vida ali. Quanto é? R$30,00? R$30,00. Deixa eu ver. Ai, que legal esse, é tipo de escola. Imagina pra estudar. Amei esse, também é planner, ó. Ô mãe, vamos levar esse. Esse daqui é super legal. E a gente vai pendurar aonde? Não faço ideia. Só gostei. É o urso de tu. Olha o olho dele. A pessoa que der de presente pra alguém deve amar muito mesmo, porque é um rosto. R$1.200. Chegou. Olha que legal, tem um monte de... É, que é só tipo de pelúcia. Ai, que linda, vira, filho. Tá, R$38,00 no atacado, R$45,00 no varejo. Olha esse unicórnio. Nossa, que lindo. Olha esse daqui de baixo, tem asa. Deixa eu ver quanto. R$28,00, R$40,00 no varejo pra gente. Olha, tem um elefantinho. Nossa, mas eu amei mais esse, ó, porque tá R$45,00 e é muito maior. Ai, tem uma belinha. Ai, que fofinha. Quanto tá? Ela é gordinha. Tá R$45,00 também no varejo. Ai, muito fofo. Ai, mãe, olha o elefante. Pera aí, eu vou ter que dou. Olha esse, tá vindo assim, que é aquele orelhudinho, sabe? Ai, eu gostei. É muito fofo. Ó, vou dar um 360 aqui. Tá bom, tá bom, tá sim, eu quero aqui. Eu só tenho um quarto de vestido, vestido, que eu não sei, porque é isso da hora, hein? Ai, olha o tigre. Ai, que bonitinho, gente. Parece mal real. Esse é mais duro, ele não é molinho, sabe? É mais de decoração, tá 40. Gente, a realidade do Brasil, eu nunca filmei aqui fora pra vocês, porque é um pouco perigoso, confesso, por isso que a moça tá aqui. A gente tá na rua de trás do Shopping Voucher e do Shopping Voucher Premium. E ó, aqui ainda tem pouco vendedor de rua, tá vendo? Normalmente é bem lotado, não dá nem pra passar, é um corredorzão. Só que lá, eu acho melhor eu não filmar, porque senão eu vou perder o celular, vou perder todos os conteúdos. Eu mal. Já chegou muita coisa assim de final de ano, sabe? Já tá até preparado pro Réveillon, cara. Nem chegou Natal ainda, já tem coisa branca pro Réveillon, olha só isso. Tem também roupa de praia, bastante. Tem muita opção aqui. Inclusive, tem vários vídeos que eu fiz no canal. Eu vou deixar aqui embaixo que é um bloco de informações, caso vocês tenham interesse de assistir, tá? E eu estou a caça de um look vermelho. Vamos ver se eu acho, por causa da festa do branco e do vermelho. Vamos lá. Tô aqui implorando pra ser a última vez que a gente vem no ano, porque tá muito cheio o Shopping. Isso que é, né, dezembro e tal, mas não dá nem... Ah, não dá pra andar direito aqui. Mas eu tinha visto um vermelho pra lá, você viu? Um vestido vermelho. Vamos ver essa, vamos mostrar essa pequena. Olha, acho que é loja Figo. Figo? Nossa, ai, amei, olha mãe, essa é tipo... Não sei explicar. Ela é caidinha assim, ó. Gostei desse. Mossa, quanto é esse aqui? R$75,00. R$75,00? Tem o do branco, o off e o seto. Tem o do branco, o off e o seto. Tem o do branco, o off e o seto. Tem o do branco. E esse conjunto? Conjunto. Agora... Você era novinho, lembra? Nos neos. Eu adorei. Ah, é legal. É igual. É, mas eu acho que é um pouco... Quantos neos? R$25,00. Olha essa jaqueta, R$69,00. Não. É isso mesmo. Gente, que barato. Do P ou GG, amiga? Olha, loja Everstore. Essa tem escrita atrás? Sim. Quanto tá? R$99,99. Aquela lá, ó. Ok, amiga. Exato. Ela fez ela, não. Ela fez ela no cabide. Ó. Ah, Destroyer. Believe in yours. É loja até Everstore. É. Ah, é o box? R$84,00. R$94,00. R$94,00. R$94,00 é esse. Quanto tá esse? Essa tá R$99,99. R$99,00 também? Eu gostei dessa. Eu também. Love Me Tender. Achei a blusa mais maravilhosa. Olha isso, gente. É um cropped. R$39,90,00, só que só vende no mínimo três peças. Comprar três iguais. Sem sucesso de novo. Não achei a roupa vermelha que eu tô procurando, gente, aqui no New Mall. Não sei se é a tacadista que já levou tudo embora. E eles já estão pensando lá no ano novo e eu ainda tô no Natal. Mas vamos tentar agora no Shopping Valtier, né? O que me resta? Comer tá difícil aqui, gente. Já pedi três ali no New Mall. Obrigada. Vai dar pra comer. Tem que comer de ferro, gente. Não tem lugar pra sentar. Tá? É sério. Eu comi um pedaço de bolinha. Tô com dor de barriga. E o que foi que você falou pra mim? Ah, agora você não lembra, né? Tava me mandando soltar um pulo até agora. Isso eu não lembro, não, né? A dor de barriga, você quer que eu fale que eu tenha. Agora você mandou soltar um pulo no temporário. Aqui no Shopping Total Brás. E, gente, sério, é maravilhoso. Tem muita peça incrível. Assim, é a tacada. A maioria das lojas vendem no atacado. Mas a partir de três peças, a partir de seis peças. Se você vier com a sua mãe ou com alguém conhecido, dá pra dividir. E tem muita peça linda. Olha só isso. Super organizado, olha só. Tem muita peça legal aqui. Tem algumas que são um pouquinho mais caras, porque a qualidade também é outra, tá? Ai, olha essa de arara, mãe. Sua cara. Tem muita peça legal, olha. E é super organizadinho aqui, viu? Aquele momento que você descobre que sua mãe é uma comediante. Ela viu uma peça e falou assim, nossa, olha que coisa linda. Ela falou, nossa, olha a etiqueta. Foi armado, não foi? Não foi. Você jura? Eu acho que seu subconsciente bateu aqui e falou, nossa, olha que coisa linda. Não, mas eu acho que olha que coisa linda mesmo. É lindo mesmo, gente. Olha. Ai, esse vestido aqui, ó. Ainda tem rojo. Tá aqui no Shopping Voucher Premium, gente. Ih, já tem segurança. Vocês já estão vivendo sendo expulsos aqui do Shopping. Já estão sendo... Olha que árvore de Natal bonita. Olha só. E eu vou tentar procurar por aqui o vestido vermelho, que eu não estou encontrando em lugar nenhum. Aqui, essa loja é a Dudu Modas. Eu já filmei várias vezes pra vocês. Tem coisa vermelha, mas assim, eu não gostei de nada até agora. É de 50, 55 reais, mais ou menos. Eu vou mostrar pra vocês um modelo, mas eu achei muito transparente, tá? Mais, né? Caso alguém vá. Achei muito transparente, gente. Não vai ficar bom no meu corpo. Nem tem pêchus. Eu não gostei. Eu também não gostei. Ali em cima tem bode, mas eu também não curti, não. Acho que é 35, 40 reais, mais ou menos. Eu acho que é menos, até. Não, eu não acho, não. Esses daí, não, porque são de renda, né? Eu provei o Shopping. Gente, aqui é assim, ó. Tem que ser... Parece que segurança eles já tentam expulsar do Shopping. Ó, só pra vocês darem uma olhada e pra vocês repararem como está cheio agora no final do ano. Isso porque hoje é dia de semana. Estamos na metade. Estamos na metade da semana. Imagina de sábado. Não vai dar nem pra respirar. Soltou o ponto de... Mas de sábado é mais vazio, acho. Não, mas agora de final de ano não é não, porque vem muita gente varejista. Ah, isso é verdade. Agora os africadistas, a maioria já comprou o que era pra vender nas cidades do interior e tal. Então agora vai chegando os varejistas pro final do ano. Olha. Tô aqui no Shopping Vault Air agora, gente. Minha última passada, minha última tentativa de achar esse vestido. Tá disperso e também tá bem cheio. Olha só quanta gente. Eu amo aqui as bolsas, eu tenho vontade de ter milhares, mas o dinheiro não dá. Sério, tem uma mais linda do que aquela. É difícil de filmar. Ah, é transparente, olha. Que da hora. Quanto tá, moço? Qual trabalho aqui? Quanto tá? 70. 70? Nossa, que demais. Essa luzinha fofa, né? O Shopping Vault Air é mais uma misturinha, assim. Tem roupa, tem maquiagem, tem acessórios. Tem de tudo um pouco aqui. Bolsas, nós temos muitas bolsas. Quem quer comprar bolsa aqui é o paraíso. E eu tô indo direto pro primeiro andar, porque eu tô atrás da roupa, né? Vamos ver se eu acho. Tá muito quente hoje. O shopping tá cheião. Então, o que eu tava falando? Tô atrás da roupa. Ah, e já sei onde você vai. É naquela loja que a gente filmou pro canal, né? Ah, a preciosa moda é essa daqui, ó. Normalmente tem umas coisas bem bonitas. Da outra vez que a gente veio, tinha louco e vermelho. Olha, ele achou um conjunto maravilhoso, gente. Só que assim, eu não sei se ele é meio praiano, sabe? Essa daqui é a parte de baixo. E acima é tipo assim, ó, ciganinha. É muito lindo. Só que é meio social, sabe? Tá na dúvida ainda. E ele tá super em conta, 65, né? 55 super em conta. Então, ó, eu acho que eu vou levar, gente. Porque por mais que eu não use na festa, eu vou acabar usando em outros eventos. Também vou passear, posso usar em outros lugares. E aqui é a preciosa moda. Inclusive, já tem vídeo no canal mostrando aqui algumas festas de verão. Vou deixar o link aqui embaixo. Agora eu tô indo embora. Tô aqui já no estacionamento pra eu pegar o carro. E resumo, vale a pena vir pro Brás no final do ano? Olha, se você tiver muito afim de passear ou se você for comprar no atacado, vale a pena, tá? Porque o estacionamento é caro, na faixa de 50 reais. Tem outros, só que assim, eles são longes. E aí pode ser que você encontre por 20 reais, que nem a gente encontrou. Só que tem que andar bastante. Então, eita, deu bateria fraca. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Estou podre, cansada, destruída e ainda tem muito mais, tá? Não deixe de deixar seu joinha aqui embaixo. De se inscrever no canal e de deixar nos comentários quais vídeos mais você quer ver por aqui. Mil beijos. Tchau! Tchau! Tchau!